Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa aula. Sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Nós temos aí a nossa aula de número 3. E a gente vai observar o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Temos aí no objeto o desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. E o detalhamento, nós temos cartografia, onde nós vamos observar os aspectos gerais e conceituais, leitura de gráficos e infográficos. Então, essa é a nossa aula de número 3. Vamos aí à nossa aula. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula falando sobre as projeções cartográficas. Aqui eu já coloquei alguns exemplos de mapas, olha, mapas antigos. Será que vocês conseguiriam se localizar através desses mapas, com essas informações? E aí a gente tem, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, esses mapas estão ficando cada vez mais modernos. Hoje a gente tem aí, vimos na aula anterior, os tipos de mapa. Mapa com informação da densidade demográfica, que é a quantidade de população por quilômetro quadrado no território brasileiro. Vimos os mapas aí relacionados à economia do nosso país. O mapa de vegetação, o mapa da hidrografia, mapas aí do relevo. Diversos tipos de mapas, onde a gente consegue obter informações de um determinado local. Apesar de nunca ter ido ali no continente europeu, nos Estados Unidos, ou então no Canadá, no continente africano, ali nos países da África, no continente asiático. Mas eu consigo obter diversas informações interpretando um mapa, né? Onde eu observo o quê? O título do mapa, a legenda. Então essas informações aí vão me mostrar informações daquele lugar que aquele mapa ali está me mostrando. E aí a gente tem como é que esses mapas são feitos, né? Como é que eles são elaborados. E aí a gente vai falar sobre a cartografia. Nós temos aí que a cartografia, ela trata da concepção, ela trata aí da produção, né? Da difusão, utilização e estudos dos mapas, né? Então todos esses mapas aí que a gente observa nos livros de geografia, que a gente observa aí nas matérias, nas reportagens, em filmes, novelas, nos atlas geográficos, né? Ou aí na escola de vocês, às vezes ali na biblioteca tem um mapa ali na parede ou um globo terrestre. Então tudo isso a gente tem voltado para a cartografia, né? Essa concepção, a produção, a difusão dessas informações que são passadas ali para um planisfério, ali para o globo terrestre, onde a gente tem a redução daquelas informações para aquele tipo de mapa, né? Utilizando também as escalas, né? Que nós vimos aí na última aula. A gente tem ali também o meio de orientação, onde a gente vai ali sempre indicar o norte daquele mapa. E aí nós temos o que é um mapa, né? Vamos observar aí a primeira imagem. Coloquei aí para vocês um mapinha, né? Com diversas informações. E nós temos que o mapa nada mais é que uma representação parcial, né? A gente tem ali um local e a gente consegue representar uma parcela daquele local que a gente está representando. No caso desse mapa MUNDE, a gente tem aí muitas informações, né? A localização aí de cada continente, do continente americano, né? América do Norte, América Central e América do Sul, né? Onde está localizado o Brasil. E aí nós temos a África. Lembrando, gente, que a África, ela é um continente, tá bom? E dentro desse continente africano, a gente tem diversos países, né? Inclusive um país riquíssimo aí na sua cultura, né? Cultura, religião, cultura no geral aí de todos esses países que fazem parte da África. E aí temos também a Europa, o continente asiático e também a Oceania, né? E a partir disso a gente consegue localizar onde que eles estão situados, as fronteiras que fazem com cada um desses continentes, né? A gente consegue também localizar aí os oceanos, onde é que está o Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. E a partir dessas representações, né? No caso aí dos mapas. Aí temos também o planisfério, né? A gente tem o planisfério, nós já vamos ter uma representação bidimensional, né? Diferentemente do globo terrestre, que ele já é apresentado em três dimensões, que vai ser tridimensional. O planisfério, ele é uma representação bidimensional, onde a gente observa duas dimensões, né? Também chamado aí de mapa-mundo. Ou você pode colocar ali que é o planisfério, ou o mapa-mundo está correto. E aí também a gente tem as informações, né? Do mapinha, onde a gente consegue observar aí, olha. A gente tem aí as informações dos fusos horários, né? Através do planisfério ou do mapa-mundo, né? A partir de cada meridiano que foi traçado aí nesse planisfério, né? Ou nesse mapa-mundo. E aí você pode, por exemplo, localizar o horário ali de um certo ponto na Ásia, na Europa, comparar a diferença do horário aqui com o Brasil, com o horário daqui de Manaus. E aí a gente consegue localizar. Além disso também, gente, da localização dos fusos horários, a gente também consegue obter as informações relacionadas à questão climática, tá bom? Como assim, professor, a questão climática? A gente sabe que aquelas áreas, aquelas regiões que estão próximas à linha do Equador, os raios solares, eles incidem mais perpendicularmente para aquela área, né? Então eles incidem diretamente nessa região, que inclusive é a área onde nós estamos, né? A maior parte aí do território do Amazonas, ele está mais próximo à linha do Equador. E a gente sabe que aqui é muito quente, né? Já lá na região sul, ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o clima lá, ele já vai ser diferente. As condições atmosféricas, elas vão se diferenciar daqui. Vocês sabem o porquê disso, né? Então a gente tem justamente essa questão que a gente consegue observar aí no mapa MUNDE, que são as zonas climáticas. Quanto mais próximo você está da linha do Equador, as temperaturas, elas estão mais elevadas. Por quê? Por conta dos raios solares, tá bom? Que eles incidem diretamente em toda essa faixa, né? Próximo aí à linha do Equador, que a gente chama de zona equatorial. E abaixo da linha do Equador, né? A gente tem aí também os trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, onde a gente encontra aí essa zona tropical. E também a gente tem aí as temperaturas um pouco mais elevadas, tá bom? Aí vamos agora para o globo. O globo, ele já vai ser diferente. Aí a gente já tem uma outra representação aí do nosso planeta, né? A gente tem aí várias informações e a gente já consegue observar em outras dimensões, né? Numa representação tridimensional, aí informações relacionadas também à questão dos trópicos, das linhas imaginárias, né? Tanto dos meridianos quanto dos paralelos, tá bom? Isso a gente vai ver do mais à frente também, gente. Ai, professora, eu não lembro mais o que é paralelo, não lembro mais o que é meridiano. Não se preocupem, a gente está colocando aqui para vocês, relembrando, né, um pouco aí essa parte da cartografia, da confecção de mapas e mais à frente vamos falar também aí sobre essa parte dos meridianos, dos paralelos da Terra, longitude, latitude, coordenadas geográficas. E aí a gente vai relembrando cada um desses conceitos, tá bom? E aí vamos para as projeções cartográficas, né? A gente viu aí os mapinhas, vimos as projeções, como é que eles são feitos, né, elaborados. E aí nós temos as projeções cartográficas, né? Nós temos as técnicas para criação de mapas a partir dessas projeções. Então, nós temos aí a partir de várias técnicas que são das projeções que a gente vai conhecer mais à frente para criar um determinado mapa. Não é só você visualizar ali uma determinada área e confeccionar um mapa. E, inclusive, gente, para confeccionar um mapa dá muito trabalho, principalmente aí nos períodos mais remotos, né? Onde a gente não tinha aí tantas tecnologias para a confecção de mapas, né? Hoje a gente já tem aí o censureamento remoto, as imagens de satélite, onde a gente consegue obter diversas informações a partir das imagens de satélite, né? Mas se a gente for pensar aí lá no período da navegação, né? Como foi que os europeus chegaram, por exemplo, aqui no nosso continente, né? Então, eles atravessaram ali o Oceano Atlântico, vieram aí em busca de novas terras, mas praticamente sem saber o que iria encontrar ali pela frente, né? É como se eu chegasse, por exemplo, em um outro país desconhecido, sem celular, ali sem o mapa, sem nada, e fosse desbravar, né? Conhecer ali aquele local, sem saber o que eu iria me deparar ali na frente. Então, foi basicamente isso, né? Então, a partir desse conhecimento que eles foram tendo, eles começaram aí a elaborar os mapas, né? Foram aí desbravando, descobrindo novas terras, e aí começou o desenvolvimento dos mapas, tá bom? E com o desenvolvimento também das tecnologias, né? Hoje a gente tem aí bem mais fácil esse acesso aí para a confecção de mapas a partir dessas técnicas. Que também permite aí, olha, representar a superfície esférica, né? Da Terra em um plano, tá bom? Em uma superfície plana. É como se você, por exemplo, pegasse uma folha de caderno de vocês e aí, professora, vou desenhar um mapa aqui na folha do meu caderno. O mapa MUNDE. Então, você vai ter aí a sua técnica, né? Cada um vai ter uma técnica para desenhar esse mapa. Tem gente que pega o mapa e coloca ele em cima da folhinha do caderno e fica riscando ali em cima de todo o mapa. Aí pega o sombreamento que ficou embaixo, aí depois ele risca naquela folha em branco e aí vai pintar. Então, cada um de vocês vai ter uma técnica para confeccionar um mapa, né? Então, isso a gente tem dentro da cartografia que cada um vai ter a sua técnica para criação ali dos seus mapas, né? E aí, nessa imagem, a gente observa também, olha, o formato da Terra, né? Eu coloquei para vocês os dois formatos, né? Aquele formato mais lisinho aí que a gente observa, né? Inclusive, que a gente observa ali que a gente viu do nosso globo terrestre, né? Sem deformações. E aqui em cima, nessa imagem, olha, nessa que está aqui toda colorida, a gente já tem o geóide, olha, que é aqui o planeta Terra. Então, aqui a gente tem o geóide que é exatamente as superfícies, né? Do nosso planeta. É como se, por exemplo, eu pegasse aí... Se eu pegasse, por exemplo, uma tangerina, né? Uma fruta, peguei ali uma tangerina, começasse a descascar ela. E aí, tirasse toda aquela casca. E aí, se você for, sem a tangerina dentro, for tentar formar ali, deixar lisinho de novo, ali somente com a casca, você não vai colocar ela. Ela vai ficar com uma alteração aqui e outra ali. Então, é mais ou menos assim. O formato da Terra também, ele tem essas deformações, né? Devido aí à gravidade do nosso planeta. E aí, temos ainda nas projeções. A gente vai ver mais à frente. A projeção de Mercato, né? Ou, como muitos falam também, projeção de Mercator. Então, aqui a gente tem nesse primeiro tipo de projeção, que é essa primeira técnica, né? Que foi recriada aí, inclusive, por Mercator. A gente tem aí outros estudiosos, né? Que elaboraram esse tipo de projeção. Que, inclusive, é um tipo de projeção cilíndrica, né? É como se você pegasse um cilíndrico... Um cilindro, desculpa. Você pegasse um cilindro e ali você desenvolvesse aquele mapa. E depois você desenrolasse esse cilindro, né? E colocasse ele numa superfície plana. Como se você pegasse todas essas informações e passasse ele também para uma folha de papel. Então, ela foi elaborada pelo geógrafo, cartógrafo e também matemático, né? A gente for analisar aí. Cartografia, ela utiliza muito a matemática. Quem for estudar cartografia, que quiser elaborar mapas, né? For prestar, vestibular para cartografia. Então, aqui a gente também precisa saber bastante de matemática, né? Para a gente fazer os cálculos e elaborar ali exatamente, principalmente na escala, a distância, né? De um lugar para o outro, elaborar direitinho ali a escala do mapa. Então, aqui a gente tem Gerard Mercator ou Gerard Mercato, né? Esse tipo de projeção, ela é uma projeção cilíndrica e também chamada de projeção conforme. Que nada mais é aquele tipo de projeção que eles vão ter os ângulos idênticos. Então, a gente não vai ter deformação aqui nos ângulos desse mapa. Só que a gente tem um detalhe aí, olha. Se você observar aqui, por exemplo, eu vou circular aqui, olha, a América do Sul, né? Então, se você for comparar ele aqui com a Groenlândia, olha, a Groenlândia é bem menor que esse continente. Mas, nesse tipo de projeção, a gente já tem aí essa questão com relação ao tamanho, né? De cada área. Então, a gente vai ter esse probleminha nesse tipo de projeção. E aí, a gente tem também as regiões polares, né? A gente vai observar aí, olha, na próxima imagem, que ela vai estar um pouco exagerada. Principalmente aqui, olha, essa região. Vou colocar bem aqui. Da Antártida, né? Então, a gente tem essa área representada aí bem maior do que a gente costuma ver nos mapas, né? E, além disso, nessa projeção de mercado, a gente tem a questão da visão eurocêntrica. Então, nessa visão eurocêntrica, a gente tem ali como se a Europa estivesse no centro do mundo, né? Por que que eles colocaram dessa forma, né? Então, nesse período em que eles começaram aí a explorar novos países, no período da navegação marítica, Então, eles acreditavam que eles estavam ali no centro de tudo, né? E, dali, eles poderiam sair para qualquer lugar e estaria no centro aí de todos os outros continentes. Então, eles começaram a desenvolver o mapa e colocaram essa visão eurocentrista, né? Aí, nesse tipo de projeção, que, inclusive, outros geógrafos, outros cartógrafos, né? Colocaram aí bastantes críticas relacionadas a esse tipo de projeção. Vamos para a próxima projeção agora. Cada uma delas, gente, ela tem uma característica, tá bom? Então, aí, depois, vocês olhem um pouquinho mais, depois da aula, quando vocês forem estudar, na revisão também. E aí, vocês vão pegando os detalhes de cada uma delas, né? Não tem como a gente confundir essas características, né? Por exemplo, a projeção de píteis, ela já é uma projeção equivalente, né? Diferente ali da projeção de mercator ou de mercato, né? Que as áreas dos continentes, elas já vão ser idênticas. E no mapinha, a gente consegue também perceber, olha. Se você olhar aqui, por exemplo, mais ao sul, aqui a Antártida, ela já está diferente, né? Lembra lá do mapa anterior? Bora voltar aí no mapa anterior de mercato. Eu coloquei aí pra vocês, olha. Então, aqui, olha, na setinha, eu vou colocar outra seta aqui. Essa área, ela está bem representada aqui, né? Bem maior. Já na projeção de píteis, a gente vai ver aí na próxima cartela, a gente já tem essa área aí com outro tipo de representação, né? Então, Peters, ou Arno Peters, ele na segunda metade do século XX, né? Que foi um historiador alemão, ele já utilizou outras técnicas, né? Então, ele já aprimorou ali pela projeção de mercato, outros mapas, foi desenvolvendo as técnicas dele e elaborando esse novo tipo de projeção. E a área dos continentes, olha, a gente tem aí essas áreas mais parecidas, né? Umas com as outras. Aí temos também, na projeção de píteis, né? O achatamento nesse sentido horizontal. Se você observar, parece que o continente, ele está mais esticado, né? Se a gente for observar aí com o mapa MUND. Olha aqui, por exemplo, o circular aqui, olha. Parece que ele foi repuxado, né? Tanto pra cima ou tanto pra baixo. Às vezes, quando a gente olha esse tipo de mapa, quando a gente está na sala de aula, o aluno levanta lá, professora, o meu livro, o meu atlas está com defeito aqui. Eu acho que foi na impressão que veio ali com a impressão errada, porque ele ficou muito esticadinho pra cima e pra baixo, né? Para o norte ou para o sul. E, na verdade, não é, gente. Esse tipo de projeção, ele foi elaborado dessa forma, né? Que é justamente esse achatamento, né? Então, essa característica, quando você observar esse mapa, você já vai lembrar aí que é uma projeção de PITRES. Que também é uma crítica, né? Cada uma desse tipo de projeção, ele vai ter aí esse tipo de crítica. E a gente já tem essa questão dessa deformação, né? Como se ele estivesse esticado aí tanto para o norte quanto para o sul. E também a questão da visão, gente, dos países subdesenvolvidos, né? Um termo que a gente acaba nem mais utilizando, né? Colocando ali os países mais abaixo, né? Mais ao sul, como se eles fossem subordinados aos países do hemisfério norte, né? Que são os países mais desenvolvidos. E aí temos a projeção azimutal. Esse tipo de projeção, não sei se vocês já viram, o símbolo da ONU. Então, a gente tem aqui, olha, vou colocar bem aqui a setinha, só para vocês se localizarem. A gente tem o emblema das Nações Unidas. E aí ele utiliza esse tipo de projeção, olha. É como se ele estivesse olhando, eu vou colocar bem aqui para vocês, para vocês entenderem. Então, nesse tipo de técnica, olha, ele pegou aqui, ele transferiu essa informação como se ele estivesse olhando de cima. Então, imaginem vocês aí um globo terrestre. Ah, professor, eu quero desenhar só essa parte aqui do norte. Então, é como se eu estivesse olhando o globo terrestre ali por cima, né? Ele estivesse ali mais abaixo, eu estou olhando aqui e desenhando, né? Só olhando a parte de cima do globo terrestre. E aí eu vou estar passando essas informações por uma área plana, né? No caso aqui que eu coloquei para vocês, essas informações. Então, essa é a projeção azimutal, que inclusive ela foi aí desenvolvida, né? Nesse emblema aí das Nações Unidas. Próxima projeção, aí nós temos, além da projeção azimutal. Então, nesse tipo de projeção, gente, a gente tem aí a mesma distância angular a partir do ponto de origem. Então, quando você observar esse tipo de projeção, a projeção azimutal, que a gente tem aqui equidistante, então significa dizer que a gente tem a mesma distância a partir de um ponto que você vai tomar. Eu coloquei ali, por exemplo, as informações do polo norte. Vou colocar ali, vou colocar a Europa, vou colocar uma parte do continente asiático, ali do continente americano. Então, eu vou ter aí, nesse tipo de projeção, essa característica equidistante, né? Essa mesma distância aí de um ponto para o outro, né? A partir do meu ponto de origem em que eu vou estar colocando aquelas informações. A partir desse tipo de técnica. E esse tipo de projeção, gente, ele vai representar mais as áreas polares, tá bom? Que é justamente essa questão, né? De estar olhando ali o globo e estar passando as informações aqui e desenhando, né? Utilizando aí alguma técnica para passar esse tipo de informação. E aí a crítica a esse tipo de projeção, quando vocês ouvirem falar projeção cartográfica, zona polar, você já vai saber que é o tipo de projeção azimutal, tá bom? Então, a crítica a gente tem a priorização das áreas polares, né? Tanto da parte norte quanto da parte sul. E aí temos também a projeção cônica. A cônica, gente, aí que se vocês observarem, olha lá, lembra um cone. Então, ela tem o formato de um cone, como se fosse ali uma casquinha de sorvete, por exemplo. Então, você vai desenvolver aquelas técnicas a partir desse tipo de projeção, né? Então, ela vai caracterizar-se ali por apresentar os meridianos em linhas retas, né? Que eles vão se encontrar ali nos polos, seja no polo norte ou no polo sul, tá bom? E esse tipo de projeção, ele vai ser largamente utilizado aqui para representar a parte do continente. Ah, eu quero representar só uma parte ali do continente americano. Eu quero representar, por exemplo, só a América do Sul. E aí, eu posso utilizar esse tipo de projeção, que eu vou conseguir obter mais informações a partir disso, tá bom? E aí, temos agora os gráficos, né? A gente viu aí as projeções, já vimos os mapas. E aí, nós temos as leituras de gráficos e infográficos. A gente não tem ali a representação, a interpretação apenas dos mapinhas, né? Eu posso obter diversas informações também, gente, na leitura de gráficos. E um gráfico, ele também pode me passar inúmeras informações. Eles são recursos utilizados aí para representar um fenômeno que ele pode ser mensurado, né? Da economia, a quantidade de chuva, a quantidade ali de um processo de erosão, de terras, ossoreamento. Muitas informações que eu posso obter através dos gráficos e infográficos, né? A questão do desmatamento, entre outras. E aí, a gente colocou aí um infográfico para vocês, né? Um gráficozinho apenas da economia, olha, que é do PIB, que é o produto interno bruto, né? No primeiro trimestre aí do Brasil. Aí, a gente tem do período de 2010 até 2021, né? Quando ele está em vermelho, significa que ele caiu. E quando ele está em azul, dependendo da altura aí de cada uma dessas barrinhas, né? A gente tem o aumento ou a diminuição aí do PIB em um determinado período do ano. Assim como os mapas, eles indicam também uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, né? O mapa, ele também pode me mostrar ali áreas de desmatamento. Mas eu posso ter ali áreas de desmatamento em um gráfico? Também, tanto no gráfico quanto no infográfico, tá bom? Vamos observar o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de coluna. Aí, a gente tem várias colunas, olha. O gráfico de coluna, ele é um dos mais fáceis, né? Para a gente obter informações. Aqui, a gente tem, olha, os estados brasileiros. Eu olho o título também, assim como o mapa, né? Mais populosos. Aí, eu tenho Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Aqui, eu tenho o nome dos estados. Aqui embaixo, olha. Então, aqui já são outras informações. Ah, eu quero saber o estado brasileiro mais populoso. Aí, aqui eu tenho a maior coluna, eu já sei que foi São Paulo. O menos populoso, aqui eu já tenho Rio Grande do Sul. Então, aí, são informações também quantitativas, né? Que é a quantidade da população, a partir desse tipo de gráfico. Vamos agora para o gráfico em barras. Ele lembra um pouco aí o gráfico em colunas, né? Só que o gráfico em colunas, ele está no sentido vertical. Já o em barra, não, né? Ele já está no sentido horizontal. Aqui, eu já coloquei para vocês a mortalidade infantil por região, né? No período de 2013. E aí, a gente tem a quantidade, né? Nesse gráfico em barras aqui do IBGE, né? Então, a gente observa que a menor taxa de mortalidade, ó, foi aqui na região sul, né? Porque a gente tem aqui, olha, a gente observa onde que essa barrinha, ela termina. E a maior taxa aqui no Nordeste. Olha, que ela terminou bem aqui. Aí, se a gente trazer ela aqui para baixo, a gente sabe que ela está aqui bem próxima de 25, tá bom? Então, gráfico em pizza, ele também, a gente consegue obter aí informações bem práticas, né? Nesse tipo de gráfico. Aí, eu coloquei para vocês a distribuição de água no mundo. Só um detalhe no gráfico de pizza, que ele sempre vai ter aí uma quantidade que ela vai fechar, geralmente, em 100%. Dependendo da informação que a gente vai obter. Você somar aqui, olha, aqui a gente tem água salgada e água doce, olha, água salgada, 97,5% e água doce, 2,5%. 97,5 mais 2,5, 100%, né? O total de água no nosso planeta, né? E aí, a gente tem as calotas polares aqui, outras definições, né? Calotas polares, as águas subterrâneas, como é que está essa divisão, né? Os rios e lagos, entre outros, da quantidade de água doce. Porque vocês estão vendo que ele puxou aqui, olha, dessa água doce, desses 2,5%, como é que está dividido esses 2,5% de água no mundo? Nas calotas polares, águas subterrâneas, rios e lagos. Lembrando que as calotas polares, gente, apesar de elas estarem ali no oceano, mas elas são ali água doce, tá bom? Só para a gente relembrar esse detalhe. Os gráficos em linhas, aí a gente tem para vocês, nesse tipo de gráfico, a gente também consegue obter informações, olha, da distribuição da população brasileira, desde a década de 80, aqui, até 2010. Lembrando que a gente tem aqui porcentagem, olha, a gente observa também essa informação, da população urbana e da população rural. A população rural, a gente observa, olha, que desde a década de 80, no 1991, 96, ela foi descendo, né? Ela foi diminuindo até 2010. E isso se dá aí a diversos fatores, né? Ao êxodo rural, o número de empregos na zona urbana, que cresceu, entre outras questões. Os gráficos diários, a gente consegue obter aí também informações, por exemplo, do crescimento vegetativo, né? Que nada mais é que quantas pessoas nasceram, né? Que é a taxa de natalidade, quantas pessoas morreram, que é a taxa de mortalidade. E aí a gente consegue observar também aí em porcentagem, né? Será se nasceu mais, será se morreu mais pessoas durante um determinado período. Então, essa área, quanto maior for essa área entre um espaço ou outro, então significa que esse crescimento vegetativo, ele teve aí um aumento, né? E depois ele foi diminuindo aí ao longo dos anos. Além do gráfico de áreas, a gente também tem aí, a gente vai observar, o infográfico, que inclusive é bastante utilizado. No infográfico, gente, a gente tem bastante informações. Aqui, olha, eu coloquei pra vocês o desmatamento. No Amazonas, Rondônia e alguns municípios aqui localizados ao longo da BR-319, tá bom? E aí a gente tem Lábrea, Porto Velho, aqui a gente observa que Lábrea, olha, teve aí uma maior quantidade de área desmatada, né, acumulada aí durante esse período de abril de 2019 até maio de 2020. Então, dentro desse infográfico, a gente obtém muitas informações. Eu coloquei esse infográfico bem simples pra vocês, mas às vezes na internet a gente tem até aqueles infográficos que a gente vai clicando e ele vai aparecendo ali bastante informação, né? Então, ele já consegue ter mais informações do que nos gráficos que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, sempre lembrem aí de olhar o título, olhar a porcentagem, ver quantos anos tem ali naquele infográfico, assim como a gente também observa no mapa, né? A partir disso, a gente consegue ter muitas informações. Tchau.